TV Artilheiro Pude começar jogando, apesar da lesão do Diogo, acabei jogando e consegui dar conta do recado, consegui fazer boas partidas, partidas consistentes e eu acho que o ano do Palmeiras vem sendo um ano positivo porque o grupo vem se conhecendo cada dia mais, vem se dedicando aos trabalhos, dia a dia, nos treinamentos, para que possamos melhorar nos jogos então acho que um ano assim, para mim, está sendo um ano muito bom, porque estou tendo as partidas, estou jogando partidas, estou conseguindo ajudar o grupo também e espero que continue dessa maneira Você nunca esconde de ninguém, né Vitor, que você entrou para o Palmeiras desde criança e você rodou bastante, né, você foi para o Ceará, ele ficou dois anos no Botafogo essa, você falou também que é uma realização e um sonho, né, mas qual que é o seu grande sonho de criança com a camisa do Palmeiras, se dá para realizar esse ano? Eu acho que esse sonho, assim, com a camisa do Palmeiras, eu acho que está muito próximo, porque eu acho que a realização de todo torcedor é ver um time campeão e eu tenho oportunidade de ser torcedor e estar atuando dentro de campo, então acho que isso já é uma realização de um grande sonho meu, mas eu também quero realizar o sonho de ser campeão de algo grande pelo Palmeiras e estar atuando nessas, nesses grandes diólogos, então assim, eu acho que a realização de qualquer um, mesmo que não era torcedor do Palmeiras e estar atuando aqui hoje é ser campeão e com essa camisa e levar o clube mais para cima, cada vez mais Eu estou seguindo um pouquinho dessa sonhinha em relação ao Palmeiras, a gente está observando que o mercado está se agitando e tal a gente viu que o João Pedro, que não vem atuando no Palmeiras, mas é um atuante do Palmeiras, acabou sendo vendido para o Porto também tem o Tietchan indo embora, ontem o OJH desviz que recebeu a proposta e o seu nome foi ventilado, o senhor trouxe-se para Portugal, para o Porto e tal Talvez esse não seja o momento ainda de você sair, já que você agora está tendo muitas oportunidades, assumiu esse lugar de jogo, vai ter a chance de jogar Esse é o momento para você ficar no Palmeiras? Eu acho assim, eu estou muito feliz aqui dentro do Palmeiras, estou vivendo um momento legal aqui dentro Apesar de jogar ou não jogar, estou muito feliz Mas no futebol nós não somos dano de nós mesmos, então caso aconteça alguma coisa, caso o Palmeiras veja que é um bom negócio para o clube, para mim, pode acontecer algum negócio, nunca podemos fechar essas portas Mas só que, como eu disse, eu estou muito feliz aqui dentro do Palmeiras, pretendo continuar jogando aqui no Palmeiras E, como eu disse, tenho o sonho de realizar grandes conquistas aqui dentro Em relação ao Ceará, você jogou no Ceará, você criou uma identificação com o clube dentro de você, com o Botafogo Eles tentaram trazer você para cá de novo Quanto pouco, como foi a sua experiência no Ceará, a primeira vez que você enfrenta Você tem um carinho para esse time ali, que você se destacou tanto, fez bastante jogo Então, para mim foi uma coisa muito positiva ter vindo para o Ceará Porque eu tive a oportunidade de jogar, joguei em 2014 no Palmeiras 2015 não estava sendo muito aproveitado e pedi a oportunidade para ser emprestado Para adquirir mais experiência também, mais confiança E tive a oportunidade, o Palmeiras me deu esse presente de ter essa oportunidade de atuar pelo Ceará E falando do Ceará, foi um ano muito bom, assim, para mim Apesar de não ter brigado por título, mas foi um ano muito bom porque pude jogar Pude sentir o calor da torcida também do Ceará Porque é uma torcida muito calorosa, uma torcida que abraça o jogador Então, assim, eu só tenho a agradecer ao Ceará por tudo que fez pela minha carreira Nunca vou esquecer também, da maneira que fui recebido aqui Por todos, desde o torcedor até a presidência Então, foi um período muito legal para mim, na minha vida e na minha vida profissional também Como é que você viu o Ceará hoje? Cara, o Ceará, quando eu estive aqui, eu posso falar disso Ele é um clube muito sério, é um clube que respeita o jogador É um clube que tende as coisas dar certo Tenho certeza que uma hora ou outra as coisas vão melhorar Porque vendo os jogos, a gente vê que a equipe do Ceará joga bem alguns jogos Mas, infelizmente, coisa do futebol não acaba vencendo o jogo Mas eu acho que uma hora ou outra eles vão melhorar E eu acho que é assim com qualquer clube Oi, Vitor, você trabalhou no Ceará com o professor Lisca 2 E ontem teve entrevista com a coletiva dele e a gente perguntou sobre você Ele também já falou, amanhã o Vitor vai para a coletiva lá E aí ele falou super bem de você, ele disse que é um grande atleta que ele teve Como comandado e até disse, até brincou Quando o Vitor estava aqui, ele chegou para mim e falou Professor, porque ele já sabia que você ia retornar para o Palmeiras Ele falou, professor, eu tenho que jogar todas as partidas, não mentira não Como é que é essa relação com o Lisca e desde aquele tempo você já tinha realmente a fome de jogar E agora tem essa oportunidade no Palmeiras? Sim, falar dessa fome de jogar, eu acho que todo jogador tem Todo jogador, por mais dessa disputa saudável que tem Todo jogador está defendendo o seu pão de cada dia Mas eu acho que tem que ser sempre com respeito Respeitar o momento do companheiro Então, independente de quem entra ou sai da equipe Sempre quem sai, eu acho que está torcendo pelo companheiro Eu acho que esse é o grande sucesso que faz grupos vencedores E falando do professor Lisca, cara, é um cara sensacional, é um cara de grupo É um cara que abraça o jogador também, é um cara que dá toda a confiança para quem vai jogar Para quem está no banco de suplentes Então, só tive experiência boa com ele, é um cara que é enérgico É um cara que traz uma energia positiva para o grupo Então, também torço pelo sucesso do Lisca Porque foi um grande profissional que passou na minha vida E aprendi muito com ele também Trabalho de campo dele sensacional Então, desejo sucesso para ele também Eu acho que seria o cenário que todos queriam daqui Acho que esse cenário de vitórias Porque a gente sabe que como Apesar de ser normal Algumas derrotas Que nenhum time é imbatível Mas, acho que seria o cenário ideal E seria o que nós tanto queríamos Essas vitórias agora, antes da parada da Copa O que eu posso falar é que nós vamos brigar por todas as vitórias Brigar por esses jogos E para ter uma parada tranquila Para sair tranquilo também E quando voltar, voltar Brigando pelo topo da tabela O que muda no time sem os dois meio-campistas Que vêm como titulares O Felipe e o Bruno Sustentos Mexe ali no miolo O que muda na sua opinião Com o Geri e o Thiago, provavelmente? Cara, como eu disse São jogadores de São importância para a equipe Felipe, Bruno São jogadores que vêm fazendo partidas consistentes Se for disparar elogios aqui para esses jogadores Vão ficar bastante tempo Mas, nós temos também jogadores Como eu disse Que podem entrar e dar conta do recado Eu acho que O grupo do Palmeiras está preparado para isso Para a ausência de alguns jogadores Para que quando possa entrar Entrar e dar conta do recado Entrar e continuar fazendo o que os outros estavam fazendo Então, acho que Essa é uma grande oportunidade Que outros jogadores vão ter também Tenho certeza que vão querer aproveitar Da melhor maneira possível Vitor Deu para anotar nesses últimos dois jogos Palmeiras encantando Duas grandes vitórias Clássico e contra talvez a grande equipe Tipo o Brasileiro Todo mundo bala hoje O Grêmio Ficou claro Nesses últimos dois jogos Para o Roger e para vocês Que o Palmeiras tem que ter a mentalidade ofensiva Aquela intensidade Que até o final da temporada vai ter que ser assim E vai ser assim que o Palmeiras vai conseguir chegar Vai encostar no Flamengo Chegar não interessa no campeonato Com os causos objetivos Eu acho que Eu acho que Eu acho não Tenho certeza que Uma equipe que quer Quer conquistar coisas grandes Eu acho que não tem que medir esforço Por adversário Não tem que achar Ah, é tal adversário Vamos entrar mais mole Ah, é tal adversário A gente tem que entrar mais duro Então eu acho que Então eu acho que Uma equipe que quer ser vencedora Uma equipe que quer conquistar títulos E grandes coisas Eu acho que tem que Entrar para vencer todos os jogos Entrar com essa vontade Essa sede de vitória Porque é isso que faz um grupo campeão também É isso que Que pode nos trazer títulos Então eu acho que Temos que colocar na cabeça Que todo jogo é de suma importância E que temos Que entrar com esse espírito de vitória A cada jogo Obrigado gente Tchau Então Posso fazer um Provo de cabelo TV Artilheiro